Na saída de bola, o Curitiba já desenhava uma bela partida e um pé no gol. Lira dá uma meia lua no lateral do Criciúma e cruza. A zaga dá rebote e se ará aos 12 segundos de jogo, manda uma bomba indefensável para abrir o bagado. Aos 45, na cobrança de escanteio de Tcheco, o Guilherme sobe sozinho e marca o segundo para o Curitiba. Mas no segundo tempo, o time catarinense reage. Aos 12 minutos, a bola bate no braço de Lira e o juiz marca a pênalti. Paulo Baier cobra e Fernando defende, mas o árbitro manda voltar. Fernando teria se adiantado. Paulo Baier cobra novamente e diminui. Aos 27 minutos, contra-ataque do Alviverde. Edu Salles faz um carnaval na defesa catarinense e é derrubado. O árbitro marca a pênalti. E Marcel cobra para fazer Curitiba 3, Criciúma 1. Mas não deu nem tempo de comemorar. Na jogada de ataque do time catarinense, Lira faz pênalti. O terceiro da partida. Paulo Baier cobra e diminui. Mas a reação para por aí. Final, Criciúma 2, Curitiba 3. Criciúma 2, Curitiba 3, Criciúma 2, Curitiba 3, Criciúma 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 3, C